Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estande Indiscreta e nesse vídeo eu continuo a falar das minhas leituras no mês de abril. As minhas outras leituras foram deste volume aqui, emprestado da biblioteca, que eu considero uma verdadeira preciosidade, publicado pela editora Francisco Alves, contém quatro romances de Stephen King que ele escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. Então, esse volume aqui contém o Fúria, a Longa Marcha, a Alta Estrada e o Sobrevivente. Então, eu comecei lendo o Fúria, que é um livro que o Stephen King publicou, ele escreveu em 1966, mas ele só publicou em 77, dois anos após a publicação do seu primeiro romance, que foi o Carrie, né? E esse livro, ele é uma raridade porque ele foi tirado de circulação, né? Hoje em dia você só encontra, assim, por preço altíssimo ali na estante virtual, se encontra, ou então acho que digital dá pra encontrar. Bom, sobre o que vai falar esse livro? O livro, ele vai contar a história de um jovem adolescente chamado Charlie Decker, que havia sido expulso lá da sua escola no ensino fundamental e ele volta, ele resolve se vingar, invade a escola armado, sequestra ali, entra numa sala de aula pegando vários estudantes ali na sala de aula como reféns, né? O fato é que o livro, ele causou uma certa polêmica nos Estados Unidos, porque um aluno resolveu, um jovem lá, resolveu fazer mais ou menos a mesma coisa e disse em entrevista que havia sido inspirado no livro ali do Stephen King. Por isso que ele resolveu tirar o livro de circulação. Bom, o livro, ele é bastante tenso, né? Ele vai numa tensão constante e pra mim esse livro, ele foi uma grande surpresa, porque quando a gente lê essa sinopse, a gente lê essa apresentação, falando sobre o que que se trata o livro, a gente imagina que é o que vai acontecer, tá? E não foi bem assim, o final foi bastante surpreendente, eu até nem entendi direito porque que o Stephen King resolveu tirar esse livro de circulação, mas o fato é que eu gostei bastante da leitura e se encontrarem por aí, ele é bem rápido de ler, ele é praticamente uma novela, tá? E eu gostei bastante da leitura. Dentro desse volume, o próximo livro foi A Longa Marcha, um livro também publicado sob esse pseudônimo, Richard Bachman, o livro foi publicado em 1979 e ele é uma espécie de distopia, onde os Estados Unidos, eles se tornaram ali um país basicamente militar e ele é controlado por uma figura de um tal de major, né? E esse major, ele promove anualmente uma espécie de prova, onde são escolhidos, são recrutados, né? Mas espontaneamente, voluntariamente, sem jovens e quem conseguir vencer essa longa marcha vai ganhar um prêmio ali, o prêmio é simplesmente o que ele escolher e ir pro resto da vida. Mas em que consiste essa prova longa marcha? É realmente o que o nome diz uma longa marcha, onde as regras são muito simples, né? Não há um trajeto pré-estabelecido, eles vão andando até sobrar o último concorrente que vai ser o vencedor e a regra é que durante o percurso eles não podem diminuir a velocidade pra menos de 6,4 km por hora, né? Após tomarem três advertências, eles são literalmente eliminados, né? Então é isso daí. E o livro, obviamente, ele é um livro que tem um ritmo ali, o livro é simplesmente insano, eu gostaria muito de ver esse livro se transformando num filme, porque eu acho que o Dalí é um filme muito legal de assistir. E o interessante é que essa longa marcha, ela é transmitida pela TV e é uma verdadeira sensação ali naquele país, né? É assistido por milhares de pessoas numa espécie de reality shows, né? E o livro foi publicado em 79, foi acho que antes dessa explosão ali que a gente vê hoje em dia dos reality shows, né? Onde as pessoas são submetidas a provas absolutamente, muitas vezes, absurdas, né? Onde a dignidade humana ali é apenas um detalhe e as pessoas são submetidas ali a situações ali torpes muitas vezes, né? Então também gostei bastante da leitura, é bastante curto, esse volume é grande, mas tem quatro romances aqui, quatro novelas, esse aqui você encontra pra baixar no site Lê Livros e foi uma leitura assim que eu achei muito interessante. Então é isso, espero que tenham gostado, que leram ali do Richard Bachmann, né? Se gostam do autor. Esse volume aqui, ele tem ainda a autoestrada, a autoestrada eu já li pela Suma das Letras, tem vídeo aqui no canal e o Sobrevivente, que eu vou ler depois, ele foi reeditado pela Suma também, mas com o nome de O Concorrente parece que virou filme com o Schwarzenegger, tá? Vai ser o próximo que eu vou ler. Então é isso e até a próxima!